Já está preparado para o final de semana? A final é um final de semana especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Por isso, a gente preparou a nossa agenda para você também. Você vai conferir agora as atrações culturais do nosso FIND. Roda pra gente. No SESI Rio Preto tem o espetáculo Depois do Silêncio da Companhia Brasiliense Os Buriti. A peça retrata a história da norte-americana Ellen Keller, que enfrentou a perda da visão e audição na infância. Encenada em português e em libras, a exibição aborda acessibilidade e visibilidade, além de ter o encontro de atrizes, ouvintes e surdas em cena. É hoje, amanhã e domingo, às 8 horas da noite e de graça. Um pouco mais tarde, às 9 da noite, no SESC Rio Preto, tem a apresentação de danças engasgadas, segundo o rito para regurgitar o mundo, com zona agibara. Seis intérpretes expõem as muitas violências que seus corpos pretos e gordos sofreram ao longo de suas vidas. Os ingressos custam a partir de 12 reais. Em Catanduva, no sábado, tem a contação de histórias Árvore Generosa. Na narrativa, o menino e uma árvore têm uma relação muito especial. Porém, o menino fica cada vez mais exigente, com a amiga e ela, generosa, faz tudo o que ele quer. É às 3 da tarde e de graça. Contação também no SESC Rio Preto sobre a vida da espiã Virginia Hall. História baseada no livro Uma Mulher Sem Importância, de Sônia Purnel. A companhia do liquidificador traz à vida a história real da espiã, que desempenhou um papel crucial durante a Segunda Guerra Mundial. É de graça às 4 da tarde. No SESC Termas e Presidente Prudente tem o show As Manas, que traz um repertório temático sobre as mulheres. A direção musical, arranjos e repertório selecionado são de Ivan de Souza. Começa às 4 da tarde e é só chegar. O empoderamento feminino também é tema de uma exposição fotográfica em Fernandópolis. A Mostra Histórias de Sucesso, de Thales Stadler, traz a importância de reconhecer o papel da mulher na sociedade, especialmente em áreas tradicionalmente dominadas por homens. A visitação é na Galeria das Artes, no centro e de graça. Sábado à noite, a programação é musical. No SESC Rio Preto tem o show A Festa da Jovem Guarda, com Ronald Antunucci e Ângelo Massimo. Uma verdadeira reunião de amigos que fizeram sucesso na Jovem Guarda, com hits como A Primeira Namorada, Menina Linda e Festa de Arromba. É às 8 da noite e os ingressos custam a partir de 12 reais. O domingo começa com o lançamento de livro. A escritora Cláudia Mires e o cartonista Fabiano dos Santos apresentam o Mírio no Centenário, A Vida do Educador Paulo Freire. O título tem 40 páginas e a renda da venda do livro será revertida ao projeto Filhas de Fênix, Resistência e Arte, que trabalha com mulheres vítimas de violência. Começa às 10 da manhã. Logo depois tem a animação no picadeiro do SESC Catanduva, com o espetáculo Shake Spirando. O livro pedido é inspiração para os palhaços Cuica e Batatinha, fazerem o público perder o fôlego de rir. É de graça e começa às 10 e meia. Às 3 da tarde, no SESC Termas Presidente Prudente, tem o espetáculo infantil Macaco e a Lua, da companhia Pena Asfalto. Sarata Juru Porca e João Pimentão se pedem em alto mar e acabam pescando o tesouro. Você só vai saber que tesouro é esse se for até lá. Não paga nada para entrar. E para finalizar, tem exausta samba, samba de moça, que cantam as bambas do samba. Musicistas de Araçoiaba da Serra, Sorocaba, Votorantim e Piedade. Compõe a união desses dois grupos e traz muito ritmo para quem tem samba no pé. É de graça e começa às 5 da tarde. Que delícia!